Como conciliar o estágio e o curso em caso de estágio exige muito, tá? A questão é, não existe estágio, tá? A questão é, se você quer fazer uma faculdade, você quer se ferrar, você quer dormir pouco, você quer trabalhar bastante, você quer ter dificuldade. Por quê? Entre duas questões. Número 1, você está trabalhando e estudando ao mesmo tempo, ok? Número 2, eu recomendo que você fique nesse estágio justamente por você estar tendo dificuldade. Por quê? Porque o cérebro aprende quando ele está em um estágio crítico. Por exemplo, por que uma pessoa que é atropelada, lembra o resto da vida que ela foi atropelada? Porque dá uma emoção ruim no cérebro e é ela que facilita tu cristalizar, ok? Um dos objetivos que eu aprendo bem é porque se eu não entendo uma coisa, eu fico brabo comigo mesmo, ok? Então, a questão é, se você está sentindo emoções ruins, entenda, é isso mesmo, tá? Se você quiser desistir, desiste da engenharia de uma vez, ok? Se quiser continuar, continue, ok? Essa que é a questão. Vai ser difícil? Vai. Ninguém mandou faculdade difícil. Quer facilidade? As vagas de administração estão abertas, ok?